Somos como elos conectados. Não pode haver uma desconexão. Essa desconexão é o movimento desigrejado. É o indivíduo que tem uma fé personalizada, que não aceita a comunidade dos santos como ela é, porque ela não é do jeito que eu quero que ela seja. Vem um pouco da perspectiva também de você olhar para a igreja e ver a igreja como um clube no qual satisfaz as minhas necessidades. Ou seja, eu estou lá para achar naquele lugar algo que preenche aquilo que eu acredito. Ou seja, eu sou cliente. Eu sou cliente. E aí vem bem dentro dessa ideia da privatização, onde cada um escolhe o jeito que vai viver, cada um tem a fé que deseja ter, cada um canta o ritmo e a música que quer, e aí as mensagens, a pregação, a exposição bíblica não têm lugar. O que precisa haver, então, é aquilo que a gente chama assim, a mensagem terapêutica. A mensagem terapêutica é aquela mensagem que me dá o que eu preciso. Eu me recordo, pastor, se me permite certa vez... Da injeção... Isso, do ânimo, da minha vitamina para viver a semana. E o senhor antecipou o exemplo que eu ia dar. Pregando numa igreja a qual pastorei muitos anos atrás e há mais de uma década atrás, foi um texto, o texto pediu que o sermão fosse um sermão confrontador. E foi um sermão confrontador. Eu prego sequencialmente no texto bíblico, e quando a gente prega sequencialmente, a gente não escolhe o que vai pregar. Você não vai pular. Chegou no texto sobre divórcio. Eu vou pular porque é difícil. E tem textos que, quando nós pregamos assim, a gente chega nele e diz, ô senhor, tem misericórdia do teu servo, como eu vou pregar nesse texto? Mas o texto pedia para ser pregado, não me recordo qual era. E foi um sermão, me lembro que foi um sermão confrontador, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa disso, né? Precisamos confrontar, mas, ao mesmo tempo, confortar. O Evangelho tem essa mensagem agridoce, né? Ela tem uma boa notícia, ela tem uma má notícia, uma má notícia, nós pecamos. A boa notícia é que Cristo morreu por nós, mas a gente fala de pecado. E um irmão da igreja, após a mensagem, veio conversar com ele, sou pastor. Não pregue esse tipo de mensagem, não. O mundo já é tão difícil. Isso é uma mensagem que deixa a gente assim, tão para baixo. Eu disse, mas, irmão, você não ouviu? A graça de Deus, o refúgio que nós temos em Cristo. Eu disse, eu sei, pastor, eu sei. Mas, olha, do que me adianta eu saber que estou refugiado em Cristo, se amanhã, de manhã, eu tenho contas para pagar. Olha só. Então, é um Evangelho desconectado real. Isso me lembra também uma história na igreja que eu pastorei. Certa vez, eu mandei o convite para as pessoas, para a reunião de casais, né? Aí é um culto, um encontro de casais, uma reunião. Então, a gente tem mensal. Aí uma pessoa mandou mensagem para mim. Pastor, Renan de casais, vai ter o quê hoje? Aí eu disse, vai ter louvor, oração e mensagem. Mas não vai ter nada de diferente? Aí eu pensei, mas não falei. Deu vontade de eu dizer. Vai ter o Batman e o Coringa fazendo uma peça teatral lá para alegrar seu coração. Mas é interessante. As pessoas, elas querem, na realidade, elas querem ser pastoreadas pelo seu próprio coração. Não é isso? Exato, exato. São os ídolos, né? João Calvino dizia que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. E todos nós, eu, o irmão e cada um de nós, estamos com ídolos pululando no nosso coração. O nosso coração precisa ser examinado por nós mesmos sob a luz das Escrituras, que é a revelação de Deus, que vai nos mostrar quais são os nossos problemas, os nossos anseios, muitas vezes nos mostram que nós servimos a um Deus que não é bíblico. Eu costumo dizer na minha igreja que pregando em Samuel, recentemente, eu estou expondo o primeiro livro de Samuel, e falava no episódio em que a arca, ela é, então, levada pelos filisteus após a batalha, que é perdida, veja só, num local chamado Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E no lugar, e até aqui nos ajudou o Senhor, a arca é tomada em Israel. Tem 34 mil homens mortos naquela batalha. Parou de ajudá-lo ali. Parou de ajudá-lo. E é interessante porque aquele era o tempo dos juízes, eles faziam cada qual que dava na telha, porque não havia rei. Já há muito tempo, Eli estava cego, e os seus filhos eram homens ímpios. E eles vão lutar, então, com os filisteus, e dizem... Só que é muito interessante o texto. Não mostra ninguém orando. O texto não mostra ninguém buscando ao Senhor, como Davi depois vai ter como prática, buscando ao Senhor sobre se deve ou não ir àquela batalha. Eles dizem assim, Tragam a arca da aliança, porque se ela chegar ao arraial, nós vamos vencer a batalha. E eu dizia para a igreja assim... É um amuleto da santa. Exatamente. Foi exatamente isso que eu disse. Eu disse, olha, irmãos, o que Israel fez é o que nós muitas vezes fazemos. Nós transformamos o Santíssimo, o Senhor Deus do Universo, num pé de coelho. Nós começamos a olhar Deus como um ídolo que pode ser conduzido às nossas batalhas. Quando, na verdade, não é Deus que se junta a nós. Somos nós que nos juntamos, não é? Aquilo que Deus está fazendo. Somos nós que nos juntamos àquilo que os teólogos chamam de missioneio, né? A missão de Deus. Então, muitas vezes, os nossos anseios são de que Deus nos siga, Deus faça o que nós queremos, e isso nos torna desigrejados dentro da igreja. E mais, pastor, talvez existam igrejas inteiras que sejam desigrejadas. Sabe? Grupos inteiros que sejam desigrejados, porque a pregação que eles estão anunciando não está conectada a uma fé bíblica, a uma fé histórica, e uma fé, em terceiro lugar, confessional. O que é uma fé confessional? É uma fé que anuncia ao mundo respostas bíblicas que estão fundamentadas nas Escrituras. Essa fé confessional me afasta do humanismo, me afasta, lá antes disso, de um movimento de saciedade dos meus desejos, me afasta do evolucionismo, que vai se refletir... O humanismo é um filhote do evolucionismo, e o que a gente vive hoje tem fundamento e raiz lá atrás desse movimento que tira as Escrituras do centro. Deus, criador do centro, e diz, não, nós somos resultado de amebas inteligentes. Então, a gente chega onde nós estamos hoje. Cada qual quer fazer o Deus que quer, para servir a arca que quer, e esse Deus vai ter o formato que quiser, como Israel fez ao pé do Monte Sinai, não é? Eles edificaram... É interessante porque muitas vezes as pessoas acham que aquele ídolo bezerro de ouro era outro Deus, não era. Para Israel, aquele bezerro de ouro era... A representação... Era Yavé, o Deus que os tirou do Egito. Mas o Senhor estava dizendo, enquanto eles estavam fazendo isso, o Senhor estava dizendo a Moisés no monte, não farás para ti imagem de escultura. E o povo estava lá embaixo fazendo... Ou seja, o povo estava congregado, mas estavam não congregados em torno de Deus. Eram a Eclesia sem Deus, não é? Sem Deus. Ou seja, podem existir igrejas inteiras desigrejadas. Eram a Eclesia sem Deus, não é?